E a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou à CNN que vê com apreensão a decisão da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal ao manter Alexandre de Moraes à frente do inquérito que investiga um suposto golpe de Estado. Paulo da Cunha Bueno disse que é mais um episódio que macula as investigações. Em nota à CNN, ele afirmou, abre aspas, Vemos com apreensão que a Suprema Corte tenha formado maioria para rejeitar a arguição de impedimento do ministro Alexandre de Moraes. As razões que fundamentam o pedido são claras e remetem a um princípio basilar e fundamental do processo penal moderno, o da imparcialidade objetiva do julgador. É conhecido de há muito nas cortes internacionais, em raras vezes o impedimento de um magistrado se mostrou tão evidente como na espécie. Mais um episódio a macular as investigações, deixando-o a descoberto mais uma vez a realidade do binômio politização da justiça e judicialização da política. Fecha aspas.